MÚSICA MÚSICA Salve galera do Glass Ballet E galera seja muito bem vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje eu vou trazer novidades aqui O review das novas armas, roupas, skin e tudo mais Beleza? A gente também vai enfrentar lá o bunker Vamos ver como é que é aquele lugar Então se você está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo E na descrição aqui do vídeo vai ter a playlist completa Com todas as gameplays para você poder estar acompanhando Para lembrar também que tem os grupos aí do WhatsApp, beleza? Do Facebook para você poder estar interagindo aí com outras pessoas E tirando dúvidas, beleza? Deixa eu mostrar aqui Caramba essa arma aqui, ó mano Tá louco, hein? Deixa eu trocar aquela... Eu estou ficando bem lento com ela Vamos aqui no... Cara, eu tirei algumas portas aqui da base Porque estava fechando um pouco o meu jogo Aí com esse procedimento aí melhorou, beleza? Vou colocar aqui no guarda-roupa Cadê? Aqui, ó Essa... Eu consegui as peças aqui para poder estar montando É... Esta... Esta toca, né? Vou colocar aqui Aceitar... Ah, mano Deixa eu colocar outra aqui também Esquecendo, ó Pera aí Tem a de Natal Vou mostrar aqui para vocês Galera, tá muito incrível aí o jogo As novidades, beleza? Ó a skin de Natal, cara Beleza? Ficou muito louco Muito louco mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na mochila também Não, na mochila a gente tem que desbloquear ainda algumas coisas Tá ok? Vamos colocar... Ah, não, não, não Pera, melhorar depois Depois a gente melhora Tem que melhorar ali Eu esqueci, cara Tem que melhorar para estar desbloqueando aqui outras coisas, tá? Vamos por enquanto aqui Pera aí, espera aqui Clicar em aceitar, beleza? E olha aí, galera Skinzona monstra aí de Natal Haha, muito louco, cara Sensacional, gostei, hein? Mochila também nova Que apareceu a mochila do Ártico Ela tem capacidade de 20 espaços a mais É um item lendário, beleza? Mochila de campo enorme Capaz de portar tudo O que você precisa para sobreviver na neve aberrada Durante o período significativo, beleza? Novas armas aqui também Vou mostrar aqui para a vitória É vitores do Ártico Muito louca Beleza? Ela causa 20% de, ó De chance de causar dano extra da armadura inimiga Vou mostrar para vocês aí tudo Gelo 9 Dano de gelo Desacelera os inimigos Ótica aumenta o dano Reduz 20% sua velocidade Né? Algumas armas tem esse potencial aí Agora a espingarda aqui, mano Muito louca, velho Olha lá Dano de gelo Desacelera os inimigos também 10% de chance de diminuir Força significativa A velocidade dos inimigos Essa daqui é muito boa, mano Olha lá, ó Chance de desacelerar também os inimigos É... Aumenta o dano Reduz em 20% sua velocidade Dano de gelo Desacelera os inimigos Beleza Essa outra aqui também, mano Vamos ver aqui as... Olha Bom, hein? Dano de gelo E também bloqueia em parte a cura do inimigo Cara, isso daqui é um fuzil É isso mesmo, muito bom Aumenta o dano aumentado com o nível do seu personagem Mais durabilidade de item lendário E essa... Mano, é M16, cara Parece... Sei lá É um M16 É um M16, mano O naipe dela é bem diferente, hein Desacelera os inimigos Vamos estar utilizando elas aqui E tem outra aqui, cara Que essa daqui é... É Criar... 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 Acho que é assim que fala, né Aqui, ó Desacelera os inimigos Aumenta o dano Reduz a velocidade em 40%, cara Só que ela te deixa aí também seu personagem lento Pelo que eu vi, né Vamos mostrar aqui pra vocês Esses presentes aqui Primeiro vamos construir a árvore aqui de ano novo Peraí, eu vou colocar ela no local Que dê pra gente ver bem Por enquanto eu vou colocar ela aqui É, vamos colocar ela aqui As coisas aqui E depois eu acho um local Beleza? Tem esse... Olha, mano Vamos colocar aqui Tem outro... Outra estátua Beleza? Agora outra aqui que é novidade Vamos ver as opções Que eles vão estar entregando aí pra gente Beleza? Cara, eu vou colocar ele aqui Depois eu vou achar um local aqui Bem legal na base Aqui é só pra gente ver mesmo O... O naipe dos itens Beleza? Vamos colocar aqui Aí, perfeito Ih, rapaz Deixa eu virar ele pra frente aqui Aí, garoto Fica assim Perfeito Não se faz ano novo sem boneco de neve Vamos lá agora Beleza Vamos ver aqui Cara, meu jogo fechou, mano Olha, velho Sensacional A estátua, cara Com a skin lá do outro personagem É a árvore de natal Vamos clicar aqui pra ver o que tem Aumenta em 4% O dano direto de gelo Caraca, mano Vamos abrir esses presentes Comprar ativadores Deixa eu clicar aqui pra ver o valor 5,99, 5 Beleza Está na promoção ali também 15 reais 20 Onde procurar? Ó, bunker A gente está indo lá pro bunker, né? Vamos lá no bunker Presente debaixo da árvore E vagalumes Dropam, cara Olha que legal Entendido Tem um evento lá Muito bom Vamos ver esse outro aqui também Árvore de natal O que ele vai proporcionar aqui pra gente Produz Ô, rapaz Bom presente debaixo da árvore Que legal Onde procurar? Também lá no bunker Desafio de ano novo Nas caixas Inimigos de ano novo A gente vai conseguir aí Derrotando eles, tá? Caraca Muito bom, muito bom Agora vamos clicar Estilo aqui também A velocidade de corrida Aumenta em 2% Pô, isso aqui é legal, hein? Só que a gente está precisando ali Onde procurar a gente já sabe, né? Vai ser lá no bunker E nos locais também E aqui aumenta em 3% A velocidade de ataque Então é o seguinte Deixa eu abrir essas caixas aqui Pra ver se vai vir alguma coisa Interessante nelas, ó Aqui é um baú, tá? Um baú de caixa de ano novo Com 45 espaços, cara Nossa Vamos deixar ele aqui Pra gente poder ver ele melhor Beleza? 45 espaços Bom mesmo Perfeito Agora vamos abrir Essas outras caixas aqui Presente Opa, dá presente, rapaz Ó Ganhamos ali Enfeites E um arco Super poderoso É isso mesmo Arco composto do rastreator E biscoito de ano novo Boa A gente ainda vai ver Como é que funciona isso daqui Abrir Ó Agora veio só um tanque, mano Veio só um É uma É isso mesmo, ó Estilo arremesso Boa Explosivo Cara, eu acho que eu vou levar Isso daqui pra lá Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui Já foi todos os itens Vamos lá no bunker, né? Vamos dar uma olhadinha Oh, cara Isso aqui Ah, que a gente precisa De uma arma de fogo, né? Então Eu vou utilizar Essa daqui, mano Ó lá, ó Aí já ativou A gente não tem aqui A gente precisa ganhar Esses itens aí Seria, mano Seria interessante A gente já ter eles, né? Mas não tem problema não Vamos sair daqui Ó, e o evento Tá aqui em cima A gente não precisa É... De bicicleta, né? Pode ir correndo Caminhando Não tem problema Vamos lá E galera Tá chegando no canal aí, mano Através desse vídeo Já se inscreve, hein? Tamo junto Cara, o personagem já tá lá, cara Vamos lá Beleza Chegamos aqui O local é... O local é bem bonito, hein, mano Eu deixei minhas configurações No mínimo aqui Pra... Pra não ficar fechando, tá? Vamos clicar Ah, aqui é pra gente Poder tá comprando o pacote Ok, boa Eu nem sei se eu tenho item aqui Pra entrar, hein Ih, rapaz Eu acho que eu não tenho, não Vamos colocar em abrir Ah, não A gente tem sim Boa Tá, pega, mano Que barato é louco, hein Vamos lá Oof 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal